Você sabia que novas técnicas e procedimentos estão revolucionando a cirurgia plástica? Segundo o cirurgião Ailton Luiz Takishima, cirurgia plástica está em constante evolução, com novas técnicas e procedimentos surgindo para atender as demandas de um público cada vez mais exigente. Quais são as novas técnicas em cirurgia plástica? Uma das tendências mais notáveis na cirurgia plástica é o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas. Procedimentos como a lipoaspiração a laser e a rinoplastia ultrassônica estão ganhando popularidade por oferecerem resultados eficazes com menos tempo de recuperação e menor risco de complicações. Essas técnicas utilizam tecnologias avançadas para realizar ajustes precisos, reduzindo o trauma aos tecidos e proporcionando uma recuperação mais rápida. A tecnologia está desempenhando um papel crucial na transformação da cirurgia plástica. Uma das inovações mais significativas é o uso de impressoras 3D para criar modelos precisos das áreas a serem operadas. Isso permite que os cirurgiões planejem e pratiquem os procedimentos com maior precisão, resultando em resultados mais previsíveis e personalizados. Além disso, a realidade aumentada e a realidade virtual estão sendo usadas para simular os resultados dos procedimentos, ajudando os pacientes a visualizar as mudanças antes da cirurgia. Os procedimentos de contorno corporal, como a lipoescultura e a abdominoplastia, continuam a ser altamente procurados. No entanto, conforme o doutor Ailton Luiz Takishima, há um crescente interesse em procedimentos que oferecem resultados naturais e sutis. O lifting facial com fios de sustentação, por exemplo, está ganhando popularidade por proporcionar um rejuvenescimento facial sem a necessidade de uma cirurgia invasiva. Este procedimento utiliza fios absorvíveis para levantar e firmar a pele, oferecendo resultados imediatos com um tempo de recuperação mínimo. Em resumo, assim como destaca o doutor Ailton Luiz Takishima, as tendências atuais em cirurgia plástica refletem um movimento em direção a procedimentos menos invasivos, mais tecnológicos e com resultados mais naturais. Com o avanço das técnicas e tecnologias, os pacientes têm mais opções do que nunca para alcançar seus objetivos estéticos de maneira segura e eficaz. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like.